O mercado nacional de transferências anda movimentado e três atacantes ex-colorados são responsáveis por isso. Nilmar é o alvo do Corinthians e o clube já conversa com o empresário do jogador, o Orlando da Hora, para alinhar a negociação. Inicialmente, o Orlando tinha pedido um milhão de reais mensais, mas já abaixou a pedida para 600 mil. Um impasse maior é por conta das luvas. Enquanto o empresário pede dois milhões de reais, o timão se nega a pagar um centavo sequer além de comissão. Tá salgadinho esse Nilmar, hein? Já Alexandre Pato recusou uma proposta do Torino para voltar a atuar pelo futebol italiano, segundo informações do jornal Cálcio Mercado. O atacante, que amargava o banco de reservas, começa a dar a volta por cima no tricolor e só deixaria o clube por um valor igual ou maior do que 45 milhões de reais. Leandro Damião desperta o interesse de Milan e Benfica e a diretoria do Santos vê a venda com bons olhos, embora não cogite emprestar o atleta. Especula-se que a contratação mais cara da história do Santos, comprado por 42 milhões de reais junto ao Inter, não está nada satisfeito com o fato de ser sempre substituído e a ida à Europa pode ser uma boa. Quem cede sem clube é Ronaldinho Gaúcho, já que o acerto com o Palmeiras acabou emperrado em valores por premiações. Em relação ao salário, estava acertado que a R10 ganharia cerca de 300 mil reais. Mas o MEI ainda queria premiações por metas alcançadas, o que fez com que o Verdão desistisse do negócio. De qualquer forma, é bom os dirigentes, empresários e jogadores se acertarem até a próxima segunda-feira, dia 1º de setembro, quando a janela para transferências internacionais se encerra. Agora é esperar para ver os próximos capítulos do Vai e Vem.